Agora dá seu pica-pau Vamos brindar o dia de hoje porque o amanhã só pertence a Deus Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Bobatão, Bobatão, grandão Que Bobatão, Bobatão, grandão Se me esporta, se me esporta Tô na moral Vem de se me esporta aí, nerdão Vem pro fute, vem, vem pro fute Tá fazendo tudo Tô fazendo nada, né? Vou jogar essa picanha na brasa Cê tá tão Só uma suruvinha de leve Se o que você está fazendo é mansplaining Cada, mano Pipolar é meu pau E uma hora tá mole e hortado Não quero não, não quero não Elas tão loucas Aí Magal Você viu o parrila Tá no alto Meu pau na sua axila Ele é mal E a gente? Ele é mal Sai, cocôzinho do buchico do Miguel Swatch, Los Angeles Duas maconhas Ou um pau Sai, profeta e cai, gente Glória, glória a Deus Puxo O Senhor